ZTV, o seu preferido canal. Patrocinado por Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Conhecimento. Eu sou a Jenga Amado e desta vez trago para ti muita novidade. Hoje falaremos do impacto da Covid-19 no mundo do empreendedorismo juvenil. E para isso trazemos aqui um convidado super especial e preparado. Mas antes, deixa-me lembrar que é importante que tu te subscrevas ao nosso canal e ative o estímulo de notificações, que é para não perder nada. Vamos então ao nosso convidado. Boa tarde a todos que nos acompanham. Meu nome é Leonel Reis, sou gestor da Rede Indústria, Agricultura e Comércio. Rede Indústria, Agricultura e Comércio é uma empresa vocacionada na produção e venda de alimentos. Em segundo lugar, agradecer pelo convite. Estou aqui para falar do impacto da Covid-19 no empreendedorismo juvenil. Aqui é porque tem muito para ensinar. Eu gostava mesmo de saber o que é que o Leonel tem a dizer acerca do empreendedorismo, no seu ponto de vista. No meu ponto de vista, o empreendedorismo é levar algo e transformar. Muito bem, levar algo e transformar. Como seria então esta transformação? Vamos dar um exemplo prático. Digamos que eu tenho um coqueiro. Então eu quero vender. Se darmos a alguém que tem mais ideia que nós, a pessoa vai empreender com aquele coqueiro. Que é, vai tirar o lanho, vai aproveitar do coco e vai aproveitar da própria base do coqueiro para fazer lenhas para vender. Então, automaticamente o empreendedorismo teria que transformar pequenas ideias em grandes oportunidades. Uau! Nossa, eu vi mesmo que o empreendedorismo também tem a ver com a criatividade. Será que é isto? Pode ser, porque não se pode dizer que empreender é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, todos nós temos uma ideia diferente do que empreender. Pois bem, então, já imaginaste uma energia a empreender sem ter criatividade? Eu acho que os meus telespectadores devem estar a rir agora. Mas, olhando para o seu estilo de vida, como jovem, eu acredito que tem tentado dificuldades neste mundo de empreendedorismo, não é? Porque sabemos que o Leonel Reis também está nesse âmbito de empreendedorismo. Eu gostava de saber quais são as dificuldades que tens enfrentado neste período de Covid-19. As dificuldades que tenho enfrentado, acabei que não sou eu, todos nós estamos enfrentando, é a falta da circulação da moeda, a pouca exportação e importação de mercadorias para o próprio comércio. E tudo isso nos traz para o zero, porque estamos a lutar com o inimigo invisível, temos que voltar e nos readaptar. E nós, jovens, estamos nesta luta constantemente para o fim do Covid-19 e para alcançar a independência financeira. Os jovens estão preocupados em ser alguém na vida. Eu estou muito grato, sou muito grato em nascer nesta, ou acompanhar esta época que os jovens estão mais comprometidos com o empreendedorismo em si. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, muito simples. É um conselho muito sábio, não é? Pois então, existem muitos jovens que não apoiam o empreendedorismo, não é? Não apoiando, também não tenho deixado ficar seu contributo para este âmbito que é o empreendedorismo. O Leonel deixou aqui ficar um exemplo muito simples, que é do coqueiro, não é? Eu vou usar o mesmo exemplo para fazer perceber aonde eu quero chegar. Existem jovens que, por exemplo, se encontram aquele coqueiro, que do coqueiro podem sair várias oportunidades, eles acabam derrubando e não fazem nada com este coqueiro. Ou seja, os jovens que têm o poder de criar oportunidades e não criam. No seu ponto de vista, o que é que acha que os jovens precisam melhorar neste ano? Eu digo que o empreender ou o empreendimento não é aquilo que nós sonhamos. Existem muitas etapas. Acredito que alguns jovens não apoiam o empreendimento porque tentam, baseiam-se mais nas frases bonitas do Facebook, que tem que acordar cedo e fazer aquilo, aquilo é só de cozido. Não é assim. Então, empreender é dar tudo de si para um propósito que você acredita. Seja esse propósito ao curto e ao longo prazo. Às vezes os resultados não aparecem daqui a dois meses. Levam anos e anos para aparecer o resultado do seu empreendedorismo. Então, eu aconselho aos jovens para seguirem os seus sonhos, empreenderem. Empreenderem muito e muito. E não se deixem enganar com vida estável ou independência financeira rapidamente. Idealizar algo que eu vou fazer um comércio, eu vou empreender na área de batata. Daqui a dois meses já estarei no alto. Sem saber que existem muitas, mas muitas etapas da batata, tem que saber qual é o tipo de batata que vais comercializar, quais são os teus concorrentes, quais são os preços que tens que fazer, quando armazenar a própria batata para que tenha qualidade. Então, empreendimento é algo muito, mas muito, mas muito complexo e que temos que acompanhar com muitas etapas. Muito bem, só de lembrar que existem também várias meninas que estão neste âmbito, não é? Vários jovens que estão neste âmbito e isso é do olhar as raparigas, eu fico muito orgulhosa por elas. Os rapazes também fico muito orgulhosa por saber que existem pessoas a batalharem, não é? Não esperam só de um emprego, não é? Que é para poderem se dar bem na vida como muitos têm dito. Então, quero aproveitar e parabenizar a Bisa Patrício, que tem uma sua mini empresa intitulada Trashik e ela é uma empreendedora de sucesso, podemos assim dizer. Ao Leonel Reis também não podemos deixar de parabenizar, não é? Porque é um dos jovens que também tem dado o seu máximo neste mundo. Pois então, voltando à nossa conversa, eu gostava de saber do Leonel, Quais são as dicas que tens a deixar ficar para os papais que, quando têm, não é? Impedem seus filhos de seguirem o seu sonho neste âmbito de empreendedorismo? Eu normalmente não deixava dicas, porque eu normalmente não sei o que dizer, porque, acredito que os pais, acredito que não tenho a certeza que os pais queriam melhor para nós. E falando de mim também, meu pai não me queria ver a empreender, ele quer que eu acabe a universidade, siga coisas... Então, siga teus sonhos. É o que eu digo, os pais sempre vão falar, mas temos também sempre que ouvir os pais, porque eu disse que o conselho de pai e mãe é a voz de Deus. Sim, eu tenho visto vários jovens que têm este sonho de empreender, mas não têm recebido o apoio dos seus pais. Por quê? Porque também eu acredito que para empreender é necessário tu sacrificares algo, não é? Não é só tu acordaste de dia para a noite e estás a empreender, é necessário de um fundo que é para tu poderes empreender. Vários pais têm medo de eres caro ou de veres as filhas neste mundo. Para os jovens, já falamos agora do conselho para os pais. Vamos nos focar para os jovens que não têm tido esta fonte para iniciar o seu negócio. Como é que o Leonel acha que eles podem superar isso? Porque existem vários jovens que têm vontade de iniciar um negócio, que têm vontade de ser independente financeiro, mas não têm como começar e não receber o apoio dos seus pais. O que é que o Leonel tem tempo a deixar ficar para esses jovens? O que eu tenho a deixar ficar para esses jovens é que lutem, batalhem. Temos que começar de baixo para atingirmos um nível muito satisfatório para nós mesmos. Nós jovens agora temos muitas oportunidades de criar e gerar empregos. Então, temos que começar de casa, de baixo, vendemos uns doces aqui, doces ali, mas sempre guardando os lucros. O que acontece é que alguns jovens não se dão bem no empreendedorismo porque fizeram uma certa atividade, têm os seus lucros. em vez de investir em guardar os lucros, vão tirar, posso usar essa palavra, porque usamos muito nós jovens, vão se divertir, sem saber que o dinheiro que estamos a usar para divertir, tínhamos que usar para outras marcadoras, ou alargar o negócio, ou o empreendedorismo, neste caso. Muito bem, muitos jovens têm esperado do governo, têm esperado do país em geral, essas oportunidades para o empreendedorismo, esta palavra? Ok, então, o Leonel deixou aqui ficar umas dicas que eu acredito que se formos a usar não vai ser necessário esperarmos dos nossos tios, dos nossos papais, das nossas mamães, para podermos ser independentes financeiros, não é isso? Vamos então ao nosso intervalo e voltamos agora, agora, com a nossa conversa. Até já! CTV, o seu preferido canal. Estagem Climane Quer Vestir, Mocuche Comercial traz para si novidades do momento. Zig Zag Calças, blusas, camisetas, camisas, sapatos, sapatilhas, calções, saias E muito mais a preços imperdíveis. Aproveite! Visite-nos! Estamos na Avenida 25 de Junho, em direção ao aeroporto Cidade de Climane. Mocuche Comercial. Vista o teu gosto! De volta então ao nosso programa, vamos agora nos focar ao tema. Mas antes, deixa-me perguntar algo. Já te subscreveste ao nosso canal? Já ativaste o sininho de notificação? Então não irás perder nada. Vamos ao nosso convidado! Pois é, o nosso tema é mesmo o impacto da Covid-19 no mundo do empreendedorismo jovem. Eu gostava de saber quais são as dicas para nos prevenirmos da Covid-19, nós como jovens empreendedores. Nossa, eu me incluí, eu nem sou empreendedora. Mas ok. Quais são as dicas que o Leonel tem a deixar ficar para os jovens que são empreendedores, que estão nesse momento na rua a procurar o seu autossustento, não é? Quais são as dicas para se prevenir do coronavírus? As dicas que eu vou deixar ficar também são as dicas do Ministério da Saúde, que lavam as mãos, o uso correto das máscaras e evitar a aglomeração de pessoas e outras dicas. Muito bem, muito bem. Já é sabido que o Ministério da Saúde tem ajudado bastante com as dicas de prevenção, não é? Estou aqui, eu e o Leonel demos essa distância aqui. Adoraríamos estar colados e abraçados aqui a falar, não é? A mostrar o afeto, coisas de gênero. Mas não podemos porque somos pessoas responsáveis, não é? Temos conhecimento do que é o coronavírus e aconselhamos a todos os jovens, a todas as crianças, a todos os papás que estão aí em casa para se prevenirem do coronavírus. Vamos voltar então ao nosso tema. Pois é, eu fiquei agora com uma dúvida que não quer sair da minha mente, Leonel. Existem vários jovens que têm dado o seu máximo neste mundo do empreendedorismo. Falo eu daqueles jovens que têm feito bandejas, não é? E fazem entregas a domicílio. Falo daqueles jovens que revendem produtos estrangeiros. Falo dos jovens que também realizam negócios assim de forma, como é que eu posso dizer, turística, não é? Então, eu acredito que o Covid-19 traga vários impactos na vida dessas pessoas. Mas, no seu ponto de vista, quais podem ser esses possíveis impactos? Os impactos que o Covid-19 trouxe para empreendedores desta área é a fraca circulação das pessoas da moeda, porque este tipo de empreendimento ou empreendedorismo é algo que requer contato direto para as pessoas apreciarem. Mas, temos também uma grande vantagem, que são as redes sociais. Os empreendedores postam seus produtos nas redes sociais e as redes sociais são responsáveis de gerar mais visualizações durante a pandemia. Então, acredito que uma das fases ou uma das coisas para alterar os impactos que temos agora é usarmos mais as redes sociais para promover os nossos produtos e os nossos serviços, que também é uma técnica muito, mas muito boa para evitar o contato direto com os nossos consumidores e clientes. Sim, sim. Foi uma ótima ideia, porque assim também evita a aglomeração de pessoas, não é? Que é uma das principais, pode ser uma das principais causas do Covid-19, não é? A aglomeração. Se usamos melhor as redes sociais, podemos evitar esta aglomeração, que pode culminar em transmissão do Covid-19. Mas, também, há que lembrar que existem várias pessoas que têm seus negócios e não usam essas redes sociais. E isso fica um pouco difícil, não é? O Covid-19, praticamente, é um demônio que veio para destruir várias coisas. Não são vidas, mas também destruir negócios, destruir o mundo em geral, não é? Isso não é união. Então, para as pessoas que não têm acesso às redes sociais, acredito que elas estão a usar as recomendações do Ministério da Saúde e da Inspecção. Lávamos as mãos, um método de distância, um ou dois métodos de distância, e usam o correto das máscaras para evitar a aglomeração das pessoas. Sim, e é importante, no meu ponto de vista, que os amigos, não é? Também deem apoio a essas pessoas que estão neste mundo do empreendedorismo, não é? Porque esta fase é uma fase extremamente difícil, não só para os empreendedores, mas também para várias outras pessoas, não é, acreditas? Acredito, acredito. Pois é. Então, é importante que nós, os amigos de quem faz esse empreendedorismo, estejamos firmes, estejamos ao lado dos nossos amigos, ao lado, como quem diz, não é? Porque estamos em tempo de isolamento social. Pois é. Nós, então, falamos muito do Covid-19. Falamos dos seus impactos, falamos também das suas possíveis causas. Vamos, então, falar de um mundo pós-Covid-19. Leonel Reis, qual é a visão que tem de um mundo pós-Covid-19 no mundo de empreendedores? A visão que eu tenho do mundo pós-Covid-19, não só no empreendedores, mas em geral, é que daremos mais valor às pessoas, daremos mais valor, não só o trabalho, mas os momentos que nós nos desfrutamos, daremos mais valor à liberdade e não só também daremos mais valor à higienização ou à higiene de lavagem das mãos, não só das mãos, mas os cuidados temos que ter com os produtos, com os consumidores, também com os próprios parceiros, né? Com os próprios parceiros. Pois bem, pois bem. Bom, o nosso tempo chegou mesmo ao final, mas antes, deixa-me só pedir ao Leonel para que deixe ficar aqui as suas últimas considerações. Não se deixem enganar pelas pessoas que não acreditam nos vossos sonhos, sigam os vossos sonhos incansavelmente, que um dia vocês chegam lá. Obrigado. E também quero agradecer pelo convite à produção e pela regia por essa vinda entrevista. Eu vou muito fazer o vôo, mas deu para fazer o programa e espero receber mais convites para assuntos, não só como esse, mas pela camada juvenil. Pois é, então, muito obrigada, dissemos, nós, por teres aceito o nosso convite, Leonel Reis, deixa-me só agradecer a ti, amigo, que ficaste ligado a assistir o nosso programa e a ti também que te subscreveste e agora fazes parte da nossa família. Deixa-me também agradecer ao nosso realizador, a minicação e também agradecer a todos os nossos colaboradores. Nós vamos com a promessa de voltar numa outra oportunidade e fique acompanhando o restante da programação da nossa televisão. Até lá! E aí 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 E aí